Não me dê notícias nem prometa cartas Feito a última vez que você me fez Esperar feito idiota um cartão Que até agora não chegou e eu não sei Se até fui eu que alimentei tal ilusão Feito um garoto mimado e mal criado Que chorava e chorava no colo do irmão Pelo brinquedo que ele não podia ter Bem que eu tentei não leva isso tão a sério Mas você fez questão de assinar Todas as capas e folhas que ocupavam meu caderno E ainda dizia abaixo do meu ouvido Que não conhecia nada do famoso paraíso Depois sumia como flash de TV Não me telefone nem me mande avisos Contando onde está e o que já fez Pois não sou a sua bola de papel Que você rabisque e descarta Até que ponto vai me ter como um troféu Na sua estante parada Empoeirado com a única função De relembrar o que aconteceu Enquanto você viaja e se diverte Ocupando outro coração que não o meu Então desapareço e esqueço Que um dia já aconteceu Não sou seu parque de diversões Mas você pode brincar comigo A hora que quiser O seu emprego sem pretensões Mas prefiro não tomar café Não sei do certo e errado Só ouvi um disparo E a multidão Era você que conquistava Mais um coração E não vou mais sair Da sua história Como prova de uma invenção Vou revenderecer E escolher outro caminho Que me obrigue a ficar longe de você Eu sou seu parque de diversões Mas você pode brincar comigo A hora que quiser O seu emprego sem pretensões Mas prefiro não tomar café Não sei do certo e errado Só ouvi um disparo E a multidão Era você que conquistava Mais um coração Um coração Uh... 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 E... A multidão E não volvei Mas sair da sua história como prova de uma diversão